A gente vai bater um papo bem bacana, a gente vai falar sobre bastante coisa, você vai divulgar aí o seu trabalho A gente vai falar da sua vida pessoal, da sua vida profissional, a gente vai falar de tudo aqui hoje Demorou, vamos aí Então é isso aí, primeiro lugar, uma curiosidade que eu tenho, por que esse nome? Por que boca aberta? Esse sobrenome, é Ou Leymor Isso, eu anunciei e falei assim, mas por que que, né? Então, o meu nome artístico Leymor, na verdade, foi por conta do... que eu tinha uma banda, né, de rock Então a banda se chamava Leymor, e Ley de Letícia Só que aí eu coloquei Leymor no Face pra divulgar a banda e tal, só que aí a galera acabou aderindo como nome artístico E aí, é, uma vez eu coloquei como Letícia Rodrigues, aí vieram, não, você sempre vai ser a Leymor Para! Falei, gente, calma aí, não é essa aí, acabou que virou, né? E boca aberta veio por conta da música da Peach, que eu gosto bastante E aí eu quis colocar o nome do canal como boca aberta, porque é isso, abre a boca e fala tudo que eu penso Aí sim, acabou, aí ficou boca aberta Aí sim, tá certo Isso é bom Antes da gente fazer o milhão de perguntas que a gente tem aqui, você divulga aí suas redes pro pessoal Já ia entrando, já ia acessando, o pessoal que tá aí sintonizado, já vai chegando aí É, gente, Leymor, Leymor é I-N-M-O-R-E Só pesquisar lá, ou pesquisa boca aberta, canal boca aberta que vocês me acham lá Já Se inscreve no canal, se segue nas redes sociais, é isso aí Com certeza, e conta um pouquinho, tipo, você falou que você fala bastante, assim, por isso você escolheu esse nome pro canal O que você fala no seu canal, o público tá chegando? Então, eu falo de tudo, né? Mas normalmente eu conto as coisas que acontecem no meu cotidiano Aí eu conto de uma forma engraçada, né? Então, que eu gosto de ser bem palhaça, assim Então aí eu conto tudo, eu também às vezes posto uns covers, né? Que eu gosto bastante de cantar E é isso, eu faço desafio com os amigos, faço um monte de coisa lá E você chegou aqui até a gente por causa da música, né? Foi Eu toquei, acho que essa música, por quanto tempo? Um mês, dois meses? A gente tocou quase todo o programa E o pessoal ficava perguntando, né? Mas quem que é essa menina? Quem que é essa menina? E eu falei, calma aí que eu já vou mostrar pra vocês quem que é essa menina Não, não, essa música foi muito legal O Thiago lá convidou pra fazer o cover com ele, né? E aí eu falei, meu, bora E o resultado saiu assim melhor do que eu esperava, na verdade, né? E foi assim, foi muito bom A galera elogiou bastante também Que a gente baixou a música Nossa, gostei mais da sua versão do que da Ana Vitória Aí eu falei, ah, que legal Aí rolou, né? Eu gostei bastante Quero fazer mais covers também aí, né? Com ele Achei lindo, achei sensacional Gostou, né? Eu gostei, sim Muito Ficou muito bom Muito bom mesmo Mas, assim, uma energia boa, né? Fluiu, né? É Foi uma coisa espontânea, uma energia boa Foi, a gente não tinha nem ensaiado, né? Eu cheguei lá e eu falei, Thi, vamos tirar aí E aí cada um tirou a sua parte, chegou lá e rolou, né? Então, é isso que rola, né? Porque quando é ensaiado, parece que é um negócio meio artificial, né? Quando a gente pega e faz assim na raça Fica mais gostoso É verdade Você consegue transmitir a sua energia Sim, e foi na hora ali, né? Ele cantou do jeitinho dele, eu cantei do meu Aí juntou os dois Cada um pegou uma dica, uma do outro Ficou bem boca aberta, né? Ficou Ficou todo mundo de boca aberta também, com certeza Ficou bem legal, né? Na hora que eu recebi o resultado Eu falei, caramba, nem esperava Ficou muito bom Quando fica melhor do que a gente A gente faz com carinho, claro Você sabe o que é o problema? Quando a gente ensaia Quando a gente põe aquela expectativa E quando você vai lá, você fica colocando mil defeitos, né? Eu acho que assim, uma coisa assim mais... Acho que esse foi o segredo Não colocar expectativa, sabe? Eu só fui e fiz E aí quando foi, acho que superou a expectativa Exatamente Aí eu falei, nossa, gostei bastante do resultado É, porque você já tava achando como foi a sopetão assim Você fala, ixi É, é Aí quando viu, uau Não, é que na hora que você grava, você fica, meu, como que vai ficar esse negócio aí, né? Você gosta ali na hora e tal, mas você não vê como vai ficar o resultado final, né? Aí quando ele me mandou, eu assistia, eu falei, mano, não vejo a hora de postar esse negócio O que é isso, gente? Foi surreal Foi, foi bem surreal E o Tiago também é bem, bem assim, eclético, né, Tiago? Eu gosto, eu vi alguns vídeos dele tocando vários instrumentos, achei sensacional Ah, é Eu gosto também, mas bastante do canal dele, eu vejo uma cansa cercaninha Como eu queria que meu filho fosse uma música Ah, mas quem sabe Mas deu ruim Quantos anos ele tem? Tem 20? Tem, vai fazer 19, mas ele já tentou fazer aula, tudo não tem paciência Senão ele é igual eu, eu gosto de começar de trás pra frente Ele é hiperativo, ele já chega, ele já quer chegar fazendo, ele é que nem eu também Por isso que assim, eu já tive várias experiências com violão também Mas aí eu começo a tocar e falo, por que eu não sei tocar ainda? Eu acabei de começar, acabei de pegar, mas eu, por que, meu Deus? Já quer, eu gostaria muito de aprender Não dá pra pôr no chip, tipo, você põe o chip lá, como tocar violão aí? Esse negócio de fazer calo no dedo, pra conseguir tocar, tirar umas notas legais Falei assim, não, não vai dar tempo de fazer calo no dedo, porque eu não vou ter paciência Mas uma coisa que eu gostaria muito de aprender é a gaita Nossa, a gaita Meu gaita cabe no bolso Aonde você parar, você tá lá com a sua gaita Nossa, a gaita tira do bolso pra... Eu imagino ela em qualquer lugar tocando a gaita Exatamente Tô fazendo nada, não tô com a gaita Tô lá no metrô No trânsito Com essas moedinhas, você tá no metrô É, o que não é uma boa ideia, né? Porque hoje tá um pouco complicado e passa Não, eu sou apaixonada por gaita Eu tinha um amigo meu, de presidente Wenceslau A gente fazia um som, ia pras invernadas das fazendas, na madrugada Fazia uma fogueira e ficava tirando um som E ele no violão e na gaita, com uns câmpis Era show de bola A gaita tem um som muito bacana Não sei tocar a gaita Eu não sou muito pouca esse negócio de ar Você toca alguma coisa? Aí é que tal Toco várias coisas Toco violão, guitarra, baixo, bateria, um pouco de teclado Versátil Um pouco Bem pouquinho, eu não toco tudo, né? Mas eu toco um pouco Consigo montar uma banda sozinha, né? Se tiver que gravar todos os instrumentos Então, já aproveita, já liga a câmera, grava um pedacinho daquele, um pedaço desse E já solta aí É, tem que ser bem assim Vou ver se eu gravo, né? Gravar um cover só de eu mesma Isso Uma mulher de banda só De uma banda só Eu comigo mesma Isso É, isso mesmo Tem que ser isso, já dá pra tocar É de ó Fica aí a dica, fica aí a ideia De se pensar Vou pensar Banda boca aberta Que é isso Ótimo E essa banda que você teve? Me conta um pouquinho mais sobre Então, eu fiquei com ela, acho que desde meus 15 anos Faz uns dois ou três anos que acabou a banda Eu acho que foi isso daí A gente tocava rock, né? Só que a galera não era compromissada Então, só eu fazia tudo pela banda, né? Então, assim, tudo que a gente conseguia era por causa de mim Então, a gente conseguiu vários shows, assim, legais A gente foi pra fora de São Paulo A gente fez um... A gente tava começando a crescer Aí um saiu por causa da namorada Aí o outro não sei o quê Aí o outro, ah, minha mina tá com ciúmes Eu vou ter que sair Aí eu falei, ah, minha... Aí eu desisti, né? Aí eu falei, ah, vou ingressar no YouTube É aquela coisa que tava em alça Sim Aí eu ingressei Aí a ideia do canal, na verdade, no começo era só pra cover Mas aí eu acabei apostando em falar de assuntos, assim E deu certo, né? E deu, rolou? Rolou Rolou, deu certo O pessoal aceitou Você quer dar um boa noite pro povo? Que tá mandando um beijo Tá... César Brasil Boa noite Quem é? Quem é? Quem é? Ela quer dizer, minha mãe Oi, mãe DJ Alex Paiva Beijão DJ Alex Paulo Faciana, é isso? Paulo Faciana É, Faciana Boa noite, Paulo É que tem que puxar um zoom Se não, não vai Exatamente Boa noite aí, Kery Mota Boa noite O pessoal vai entrando Pedro Avelar Boa noite Beleza? Sua terra, Pedro Guarulhos é só Show de bola A gente... A sua, a minha, a nossa A gente love Guarulhos Sim I love o Guarulhos Jéssica Caporal É isso? César? É isso aí Boa noite Tá dando boa noite pra ler Boa noite aí, gente Ivete Campos entrou Boa noite, Ivete Ivete, eu não esqueci de você não Tá bom? Semana que vem eu vou começar a colocar minha vida em ordem Tô colocando a profissional essa semana em ordem Que eu tô assim até as tampas É que assim, esse ano foi um ano excelente Foi um ano muito bom Mas a gente teve alguns... Né? Contra tempo Alguns tropeços pelo meio do caminho Mas tudo vai se acertando Eu, sinceridade, pra mim não foi muito bom não Foi muito mais tropeço do que qualquer coisa Mas a gente vai levando Aprendizado, né? É assim É ótimo viver sob pressão Viver perigosa A gente ganha uma experiência Viver no limite É ótimo Ó Aqui a Clara Gavassa entrou Logo, logo ela vai estar aqui Né, Clara? Ano que vem é você, tá? Ah, ano que vem Porque deixa eu contar uma coisa Esse é o último programa do ano, tá? Então pra fechar com a chave de ouro A gente já trouxe ela aqui É top pra falar pra você Sim, sim Não é o último do ano não, patrão? Continua Então, assim Não é o último do ano Eu, né? É, dia 21 tem entrevista com a minha irmã Tá certo Dia 21 tem entrevista com a Bárbara Brasil Bárbara Luzia Quedas de Paiá Bárbara não tem Brasil É isso aí, Bárbara Ela vai contar pra gente o que é viver no México Como é viver no México